A NAR realiza o Seminário Internacional com a Desenvolvimento e Validação dos Padrões de Competência do Sistema Nacional de Qualificações do Timor-Leste. A NAR realiza o Seminário Internacional com a NAR, Desenvolvimento e Validação dos Padrões de Competência do Sistema Nacional de Qualificações do Timor-Leste. A NAR não precisa atribuir competência a NAR, mas a NAR e o futuro. A NAR, Diretora Geral do Ensino Superior no Ciência, Anessa Mons, Diretora Executiva, Conselho Técnico, SQN Traço Teli, Maria Filomena Lai Guterres, apresenta a relatória com a NAR, Sistema Nacional de Qualificação do Timor-Leste. A NAR está por um conjunto de reuniões de coordenação entre o Conselho Técnico e as Comissões de Trabalho que tiveram lugar este ano, 2024, com o objetivo de discutir e validar as questões técnicas estruturantes e identificadas durante as fases anteriores. Esta fase termina hoje com a realização deste Seminário Internacional e com a validação dos padrões e competências, tal como o sistema, tal como o tema do Seminário sugere. A quarta e a última fase que vai decorrer depois deste Seminário prevê que as duas Comissões de Trabalho concluam o seu trabalho de revisão, juntando-se a todos os documentos técnicos produzidos e validados neste Seminário. Estes documentos servirão como anexo e parte integrante do documento legal do nosso Sistema Nacional de Qualificações de Timor-Leste. Prevê-se que a alteração do decreto-lei que regula o Sistema Nacional de Qualificações de Timor-Leste seja concluída até o final de 2024. O primeiro-ministro Cairá Lachanana Guzmão e o discurso RTT, Jovem Cairá Precisa e a habilidade nebedia que desenvolve validação padrão da competência do Sistema Nacional de Qualificações de Timor-Leste. É uma base sólida para isso. Se queremos este país para progredir, estamos neste processo de reformas. Nós somos um novo país, embora já estamos 22 anos, muitos outros, eu fui para África, eu fui para alguns lugares, 40, 60 anos, e todos os países. Estão em condições ruins do que nós. É uma leitura. É algo que nos sentimos para olharmos para esse processo. Nós estamos agora também na reforma do Sistema Nacional de Justiça. Nós temos que preparar as melhores condições para a futura liderança, para a futura geração. É uma leitura. É uma leitura hoje. É isso que eu agradeço a vocês por vir aqui, para nos ajudar a pensar, abrir nossas mentes, nossas visões. E o Seminário Internacional Neu Equipa Péritos Nacionais Hanesan, Hasman San Abdullah, Malaysian Qualification Agency, Nurul Imlati Haddad, ASEAN Secretary in Jakarta, Joe Wagner, ASEAN Development Bank, apresenta tema nebelahanesan no Ihamo Seção Russo no Hatam, nebelaham participantes irá.